Acabando de assinar mais uma venda, tá vendo? É assim, aqui na Guaporé é assim, ó, chega lá, assina aí, peixe, pô, você tem que faturar o carro e tal, é por isso que você tem que vir pra cá e conhecer essa novidade aqui, ó. Dá uma olhada nesse carro celta, a ideia que deu certo. Exatamente, é um lançamento que ainda não foi lançado e tá com exclusividade pro Shop Tour, programa que mais vende automóvel. Muito obrigado. Já todo estilizado, aqui na Guaporé você vem conhecer o carro, deixa o nome e telefone. Assim que começar a vender, vai ser o primeiro a comprar. E ó, você vai encontrar ele estilizado assim, ó, deram um... E tudo original. Tudo original, né? Tudo original, esse kit é um kit que vem exclusivo pro concessionário, pra deixar desta forma, tudo original. E um carro muito bonito, tá? Continua a promoção? Continua a promoção. Super taxa, vetra, GLS CD, preço imbatível e o CD com câmbio automático, melhor custo-benefício do veículo sedã automático. Hora certa então de você fazer a sua pesquisa. Pode pesquisar, achou o preço bom? Aí você vem aqui falar com o Peixe Peixe, eu tenho esse preço aqui, ó. Ele tá dizendo que tem o melhor preço, é verdade? Com certeza. A Guaporé é a primeira em vendas do Brasil, Chevrolet, novos. Você vai encontrar as melhores condições, os melhores preços aqui na Guaporé. E se eu tiver um semi novo? Do ano de 1985 pra cá, renovação de frota total aqui na Guaporé. Vem com o seu usado e sai de dinheiro no bolso também. E sai de zero quilômetro. Chevrolet, zero quilômetro. Imagina você num zero quilômetro com um din-din no bolso, amigo ou amiga. Você vai ficar numa felicidade. Então por isso você tem que vir pra cá de segunda certa? Com certeza. Das 8 às 19. No sábado e domingo? Das 8 às... Das 9 às 18. Às 18. Alameda Tino Bueno? 266 Campos Elíseos. Telefone? 3226 6777. Quem quer Chevrolet? Guaporé, a melhor em Chevrolet. Obrigado.